Ai que merda, e ela errou o ponto, deu muito show. Ai que merda, vai ficar tão bonito com essa interação ali, toma, mandou, mandou um pra cá que eu sei que ela vai ali, valeu, vem, vem, tchau meu filha, meu filha, boa, 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 ai, tchau, nossa é que eu falei isso, opa, não, não, eu me ganhei pro outro lado, Uma coisa que fica triste é quando eu erro esse Q combo ali, que eu passei quase toda hora. Nossa, olha. Nossa. Você tá tomando um... bala! Vamos, moleque! Vamos, moleque! Vou, vou, vou! Opa! Você está diante de um dragão negro. Foda-se! Hum, devia ter dado um... Vou, foda-se! Vou, foda-se! Caralho, viu? Nossa senhores, trem é horrível Salamanca Meu Deus Não sei qual parry mais está, desse aí do Liu Kang ou da Kitana Tchau, vai com Deus Foi igual aqueles caveiros ali atrás Tremor Eu controlo os elementos da terra Não importa Outros também Ninguém liga pra gente, Tremor O problema é utilizar esse slide dele Nossa senhora Cai Vou pegar um negócio lá em cima Vou pegar um combo Vai pegar olo Esqueço Você cópia que ele estáciens Olá, const Ai 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 Eu não subi, você aceita, meu? Eu acorrei pegar ele Bonito, hein? Filho da MOTHER Ele é dois no chão Nossa senhora Não, velho Acertava que o combo ali a vida dele é impossível Calidado Vou passar Eu vou tentar sair do chão quando ele vem Se eu não acertar, eu tomo Se eu não acertar, eu tomo Se eu não acertar, eu tomo Puta que opário Quando eu to com esse corpo de cristal contra o Goro É bom que ele sobe lá em cima e tenta pular em cima de mim Aí o corpo de cristal não deixa Estou aqui, imbecil Acha que pode me vencer? Prepare-se para o combate Vamos Vem Opa Ai Opa 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 Você quer tipo um Hadugan? Hadugan Opa 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 É muito bom Pum Vai de novo Opa 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 Eu não vou ganhar Opa Pai Opa 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 Tchau, Moro! Oi, Kraken! Agora que a batata vai começar só do meu lado Que gíria de vento! Todo mundo começa com tremor Todo mundo desmerece o tremor O que é que vai tremor? Nossa senhora! Moleque! Ai! Nossa! Que ótimo! Esse corpo de cristal do tremor é muito bom isso aqui A Milena e a Kitana não adianta usar nela A Milena e a Kitana não acho que é só Kitana Porque o combo dela é dois socos de uma vez Tchau! 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 A dublagem Quantas vezes eu já matei esse grupo ai? Esse ai é um mentiroso Eu sabia que ele ia comer, esse ai começa pulando Se ele fosse um personagem que jogava eu não ia ter esse dano E olha o Backstreet, que dano que dá Olha que bom, olha, olha Olha o ponto dele Viu? Viu? Você quer saber que eu ia perder essa merda? Passar de primeira isso aqui, nossa senhora Vai me consagrar o rei desse jogo Mentira Vem Tem o que fazer enquanto esse cara não? Caramba Tô, maci weação anh Hum? 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 Se eu não passar agora, meu nome não é José Quando esse cara der estunado, ele fica fácil, choro Vamos ver o que acontece, uma pessoa normal ia matar Amém, caralho, vambora Agora é a historinha Supervisionando Shinnok, Tremor deleita-se com seu poder Muitas coisas mudaram desde a excursão do dragão negro ao mundo dos sonhos Kano enviou a equipe de Tremor pra lá a fim de recuperar uma bomba psíquica Que seria usada por ele no roubo do amuleto de Shinnok A exposição àquele mundo aumentou o poder de Tremor E expandiu sua mente Ele evoluiu para um elemental da Terra Um semideus, cujo poder poderia rivalizar com o de Raiden e de Fujin E aí, caralho, zeramos Porra, vambora, finalmente Então esse foi um vídeo do meu jogo favorito, que é Mortal Kombat Eu gosto de Street Fighter, mas entre Street Fighter, prefiro Mortal Kombat, sincero Muito obrigado por ter assistido até aqui E se você gostou ou tem alguma dica pra eu evoluir nesse jogo Ou até mesmo na qualidade do vídeo pra você, deixa aí no comentário Muito obrigado de novo e até depois Ai, caralho, eu acho que me ajo Tchau Tchau